O objetivo do mestrado é propiciar uma formação matemática aprofundada e relevante para o exercício da docência na educação básica. Bom, o mestrado profissional em matemática em rede nacional é um mestrado ofertado com oferta em diversos polos espalhado pelo país todo. E a gente tem aqui uma sede que está oferecendo agora 10 vagas. No caso é um mestrado focado para professores de matemática do ensino básico. O que ele trabalha depois que você acessa ele? O conteúdo básico de matemática, só que de uma forma mais aprofundada. Você vai ver os conceitos matemáticos necessários para o ensino fundamental e médio, só que em um nível bem profundo para você ter um domínio melhor dessas questões. Ainda não se sabe quando será lançada a próxima edição do mestrado de matemática, pois a procura pela formação está muito baixa. Nos últimos anos caiu bastante a procura, a gente já teve uma procura bem grande no começo. Eu não sei se é a questão de demanda ou questão de situação, pandemia, caiu bastante a procura mesmo. Até é importante que quem queira fazer aproveite a oportunidade e a gente não consegue garantir que ano que vem vai ter. Porque o nosso curso agora está com um aluno só e a gente não consegue manter um curso com um aluno. Então a gente precisaria preencher as 10 vagas para continuar ofertando o curso para a sociedade aí na região. Podem se inscrever no mestrado professores em exercício da docência de matemática na educação básica, das redes pública e privada e portadores de diplomas de curso de graduação em qualquer área, através de um link disponibilizado na internet. Gostaria de convidar os professores de matemática da região para que se inscrevam no mestrado profissional em matemática. As inscrições estão abertas até as 17 horas do dia 3 de outubro, tem um custo de inscrição de R$ 82 e todos serão muito bem-vindos.